Caso o Inter não vença o Palmeiras, é campeão brasileiro independente do seu placar e não, na minha humilde opinião, o Inter não vence o América. É, eu falei, né? Eu falei. O Inter não vence o América, velho. Então é isso, rapaziada. Palmeiras, campeão brasileiro de 2022. Coisa que eu já venho falando há mais de 15 rodadas, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse título do Palmeiras, que até é uma homenagem para os palmeirenses do canal, que são... Pô, 80%, 85% do meu canal é palmeirense. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu aproveitar, rapaziada. Mandar um abraço pro Mário, né? Você tá perguntando, pô, mas que Mário? Aí baixou a quinta série, né? Não, falando sério, pro Mário de Piracicaba. Esses dias eu fui treinar lá na academia, aqui em Limeira, né? E ele tava aqui na filial aqui. Fora, trocou uma ideia pra ele. Não sou seu fã, curto seu trampo. Pô, rapaziada do Palmeiras te considera pra caramba. Como é legal você ir nos lugares, assim, o pessoal te conhecer. Sinal que o tempo, que o trampo tá dando certo, né? O trampo tá tendo reconhecimento, tá? Pô, dá hora pra caramba e vocês palmeirenses que fortalecem demais o trampo. Porque o Palmeiras tá ganhando tudo, né? Então, quando o corintiano coloca a cara aqui pra falar a verdade E se eu falo bem do Palmeiras é porque merece? Porque eu não vou fazer um vídeo aqui pra falar, por exemplo, do São Paulo Quando o São Paulo perdeu da Sul-Americana, né? Pra agregar São Paulino, nem os próprios São Paulinos estão falando bem do time Por que eu vou falar bem? Eu falo a verdade, eu falo a real. E esse título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro É a mesma coisa que o título do Flamengo na Libertadores Que eu deveria ter feito vídeo Que eu não consegui no dia porque eu tinha compromisso, que vocês já sabem e tal Que o Flamengo foi campeão na Libertadores invicto Com 94% de aproveitamento Mais que merecido o título do Flamengo Da mesma forma, o Palmeiras, que sobra Nesse Campeonato Brasileiro E não é de hoje, por isso que há 15 rodadas eu tô falando aqui O Palmeiras é campeão brasileiro O Palmeiras é campeão brasileiro, tá? A galera fica meio assim Pô, Pedro, não sei Até os próprios palmeirenses, né? A galera, o Pedro, os caras aí, o Jonas Mas se é de palmeirense que é membro, que é inscrito do canal Os caras falam, não, pés no chão, pés no chão Pés no chão pro seis, né, velho Eu que tenho uma análise de sem clubismo Uma análise de sem emoção Se fosse o Corinthians, eu falaria a mesma coisa Pés no chão Mas como eu estou vendo de fora, eu consigo, né? Porque depois, agora, depois perde E fala que, né? Vem aquela zoeira, né? Pelo menos se perdesse Pelo menos se perdesse, pra mim tava bom Tava feliz que o Palmeiras perdesse o título Mas não perde Não perde, porque o Palmeiras sobra 74 pontos O Internacional, que é o vice-líder 64, 10 pontos de diferença O Palmeiras tem um jogo a menos Aliás, eu vou deixar o convite pra vocês Vocês querem um react de Palmeiras e Fortaleza hoje à noite? Só que vai ser um pouquinho depois Porque antes tem Corinthians e Flamengo Vai ter o pós-jogo de Corinthians e Flamengo E se vocês escreverem, né? Não, pode fazer o react Então vai ser um pouquinho mais tarde, tá? Então eu vou fazer o vídeo do Corinthians e Flamengo Que é o jogo que eu vou assistir Porque meu canal é do... Prioridade é o Corinthians Que é o meu clube, claro Daí depois, enquanto eu renderizo o vídeo do Corinthians Assistirei os melhores momentos do Palmeiras E farei um react Claro que se ganhar, se vocês quiserem também E daí vai ser um pouquinho mais tarde Também é tempo Esse tempo De que vai demorar pra assistir o vídeo Serve pra quê, Palmeiras? Pra vocês assistirem a taça, né? A taça sendo levantada Que o Gustavo Gomes, que é um monstro Que deveria ir pro Corinthians, né? Fazer duplo com o Balboena Enfim Então vocês vão lá Vocês assistem, vocês veem Vocês comemoram o meu título aí Que é sacanagem Galera, já tinha esquecido Se inscreve aí do canal, tá? É vídeo pura resenha aqui Então se inscreve aí Que fortalece o trampo e tal Outro dia eu fui no... Recebi lá o convite pra ser padrinho, né? Do meu amigo Afonso Que casou no final de semana Que é palmeirense roxo Cara Era aquele jogo Palmeiras e São Paulo O Palmeiras virou no Morumbi No finalzinho do jogo E, pô, eu tava lá, né? Trocando ideias Começou o jogo do Palmeiras São Paulo foi lá, fez 1x0 e tal Aí chegou na reta final, pô Ele começou a rezar, velho Começou a rezar Começou a rezar Começou a fazer mandinga e tal Eu falei, meu Pra quê, velho? Vocês estão ganhando tudo, velho Eu vou ter que trancar ele Igual que ele casou Vou trancar ele com a mulher dele Numa... Numa cela E tirar tudo santo de perto Porque essa mandinga Que ele tava fazendo Desde 2015 Que ele fez a Copa do Brasil lá Que ganhou, né? Copa de 16 Nem lembro mais Tanto tempo que eu não lembro mais Que ele fez a promessa De ficar um ano sem beber É culpa dele Que o Palmeiras tá desse jeito Além da Dona Leila, né? Titia Leila Que também escolheu o clube errado Pra patrocinar, né? Mas assim Menos mal Que pelo menos o canal do Perinão Tá crescendo com isso, né? Porque vocês estão de sacanagem Duas derrotas em 34 jogos Duas derrotas Foi no começo do campeonato Eu lembro que o Palmeiras Perdeu um jogo no começo do campeonato Pro Ceará Não foi? Foi primeira, segunda rodada No Allianz Parque, não é? Foi alguma coisa desse tipo E eu lembro que perdeu um jogo Pro Atlético do Paraná Também no Allianz Parque Eu não lembro que rodada que foi Mas eu lembro que perdeu Depois eu lembro que teve Isso no campeonato brasileiro Daí na Libertadores Perdeu do Atlético do Paraná Lá na arena, né? Quantos jogos? O Palmeiras perdeu o quê? Uns 3, 4 jogos Na temporada, velho? Na temporada o Palmeiras perdeu Sabe? E o Palmeiras jogou boa parte Desse campeonato brasileiro Sobrando desse jeito Mais de 15 pontos de vantagem Se for jogar Igual lá o número de jogos E etc O Flamengo é o terceiro Tem 61, velho Tem 13 de diferença Para ganhar O Flamengo vai jogar também É uma sacanagem, velho O Palmeiras jogou Maior parte desse campeonato Sem aquele que Muito provavelmente O seu principal jogador Que é o Rafael Veiga Que tá machucado Ou não também, né? Dudu, Scarpa Danilo Weverton Marcos Rocha Piqueires Zé Rafael Zé Rafael Tá jogando pra... Rony Rony que era pé de rato Era, né? Porque eu cansei já De reagir O Rony metendo bicicleta O Rony fazendo isso O Rony fazendo aquilo Dudu eu falei já É muito cara bom O banco dos caras É bom também Eu vejo muito o Palmeiras Se reclamando Não tem o banco Como o Flamengo tem Não tem Mas quem tem o banco Igual o Palmeiras Pra conseguir manter Essa regularidade E o ponto aí Alto dessa regularidade Dessa força Abel Ferreira, né? Que é chato pra caramba Mas ao mesmo tempo É competitivo É brigador Pelos direitos do clube Porque eu vou falar a verdade Vou falar baixinho aqui, ó Perto do meu microfone Que ele... Tô sentado Que eu tenho que arrumar O cenário aqui Pra ficar mais perto de mim Porque, né? Eu me sinto mais Silvio Santos Palmeiras foi roubado Pra caramba Essa temporada, hein, velho Agora imagine se não fosse Imagina se não fosse Até sendo prejudicado O Palmeiras consegue sobrar Imagine se não fosse Você entendeu? Qual que é a minha esperança Do fundo, assim Da minha alma mesmo Primeiro é que o Afonso Não faça mandinga, né? Porque daí ele... Por consequência O Palmeiras não consiga Sobrar Eu não tô nem falando O Palmeiras não ganhar Tô falando o Palmeiras sobrar No ano Porque isso que fizeram É uma falta De educação Com o... Com a competitividade Nossa senhora Eu tô veneno, hein Isso aí Porque eu não bebo, hein A falta de... O Palmeiras estuprou Não, essa palavra Eu não posso falar Deixa eu falar outra O Palmeiras humilhou Eu ia falar no bom sentido, né? Mas o algoritmo entende E de fato é uma palavra Muito feia a ser falada Então o Palmeiras Humilhou a competitividade Porque o Palmeiras é campeão Brasileiro Com quatro rodadas De... De antecedência Com mais de dez pontos De distância E... Fala a verdade Dez pontos pro Inter Aí... Fala a verdade Papo reto também Com todo respeito ao Inter E a todas as outras equipes Inclusive o meu Corinthians Era pra estar com uns Vinte pontos de diferença Porque se colocar o Inter Do lado do Palmeiras O Palmeiras sobra, velho O Palmeiras sobra Perto do Internacional O Palmeiras é campeão brasileiro Eu nem sei Que número que é Onze, doze, dez Que que é Que é o ovo? Que que você quer, meu irmão? Ô, meu irmão Tá sem gasolina aí Limeira tá em estado de crio O cara tá vendendo ovo Num feriado Tá estragando meu vídeo Cê... Que que é que você quer aí? Não, não quero Obrigado Tá sem gasolina, hein, pai Tá sem gasolina Você quer levar o Abel Ferreira aí? Beleza, então Faz favor Algum tia Eu vou terminar esse vídeo Da forma que eu sempre Vou terminar todos os react Do Palmeiras Por favor Alguém Que tem grana E o Sheik Pô, os times aí Que time que tava O Wolverhampton Se eu não me engano Tava sem técnico Mano, eu não sei Algum time que tem bala Vem aqui Contrata esse homem daqui Tira esse homem aqui, velho Esse Abel Ferreira daí Pelo amor de Deus, cara É sacanagem O Palmeiras contrata o Silvinho Vão fazer um bagulho assim Bacana pra todo mundo Entendeu? Pra dar competitividade Pras casas de apostas Pagbeto Que é patrocinadora do canal Pô, vamos fazer um bagulho assim Pro bem do futebol Tá ligado? Pro bem do futebol, velho Porque É demais, né? Rapaziada Parabéns ao Palmeiras Parabéns aos palmeirenses E que 2023 Seja totalmente diferente Desse ano Em termos de competitividade, né? O que eu vou falar baixinho Aqui pra vocês É que o Vitor vai sair Mas que se não Ela ganhava tudo ano que vem Galera Isso aí eu não consegui não rir Tamo junto É nóis Meis No Eu Meis 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 Me Meis Meis